É, olhando pra ela, ela é muito bonita. Quem, eu? Só tá me chamando de fé, é? É, claro. Oxê, olha aí, gente, a transformação, ó. Que coisa mais linda que vai ficar. Vai empocar mesmo hoje. Estourada, corte de cabelo estourada. Piquemaleão essa aí, ó. É Piquemaleão o nome. O nome do corte é Piquemaleão. Vai ficar milhão lá nos infernos. Vai ficar bonita com esse corte, viu? Isso foi o seguidores que botou o nome dele. Falou, Adriana, manda a dona Nair cortar Piquemaleão. Foi, seguidores. Se eu tivesse visto, eu ia mandar cortar pique do rabo da sua mãe e seu filho de uma égua. Não fala? Manda, manda, manda. Manda, ele bate o telefone. Mãe, não fala assim não, que ele se desescreve do canal. Ah, eu vou morrer de chorar. Ela é seguidora sua, senão ela se desescreve, ó. Quem ela? Aquela ali, ó. Mas se ela fosse, hoje ela tá, ela é minha... Convidada. Hã? Convidada. Ah, tá certo. Pois é. Se ela não fosse convidada, ela tava ali de shortinho curto. Ih, é? Agora eu acho feio as pessoas... Mas ela é viúva. É? Eu acho... É, ela é viúva. Eu acho feio as pessoas vindo pra casa dos outros com shortinho curto desse. Quando é uma mulher casada... Eu acho feio. Mas uma viúva, ela traz um namorado rico, fazendeiro. Ih, é? Não é mais solteira, tem que andar com roupa curta? Mas aqui em Taju, acho que não tem, não, namorado rico. Uma mulher solteira, tem que andar com roupa curta? Solteira? É. Não tem que andar com a roupa curta? Não. Não, uma solteira. Não, não, quando é viúva tem que andar com posta. Mas olha lá o short curto, o avô horrível. Mas ela não é viúva. E vem pras casas dos outros com esse short curto? As casas dos outros não, aqui ela manda. Eita, Diacho! É minha convidada. Hã? Fazer almoço, Adriana. Ah, não, vou fazer almoço hoje não. Hoje nós vamos tudo pra churrascaria e firme no alvo. Eu pago um cartão de mãe. Comemorar... O meu cartão. Olha essa. Tô lenhada. Vamos comemorar o corte de cabelo novo hoje. Na churrascaria e firme no alvo. Nós vamos pra lá hoje. Ó, se você quiser ir também, você pode ir com a gente, viu? Sim. Eu pago tudo. É. Você tem dinheiro? Claro que eu... Oxi, que pergunta, mãe. Que pergunta. Onde você roubou? Roubou não a safra de tomate desse ano aí. Safra de tomate. Sim, foi muito grande. A gente vendeu muito tomate esse ano, mãe. Foi muito tomate. Quanta mentira. Quantas carretas de tomate são daqui de Itajú? O pobre do meu marido fica ali olhando a tristeza de ver as filhas mentirosas. E a cara ali é mentirosa também, do pá? Do pá? Hã? É a primeira. Chega a estar magra. Então, por dia. Tudo que ela está atarrado, ela está tão magra. Magrinha. Está magrinha. Olha aí, gente. A transformação da vovó na viúva. É viúva. Atrás de um fazendeiro rico. Ela está atrás, é? É. Não acha. O senhor fica rico. Pobre, ela não quer. Ih, é? É. Aí, eles emagrecem. Misericórdia. Vixe. Olha aí, gente. Está ficando bonita. Está ficando, não. Ela é bonita. Agora, ela está ficando mais bonita. Né? Deu cego. Hã? Deu cego. Mas? É? Ah. Olha aí, gente. Gente, está ficando bonita a vovó naí. Já chegou. Ele vai lá, hein? Você calma. Ah. Quer mais? Mais, mais, mais. Eu tenho que ensinar, porque eu sou cabeleleira profissional. Você é cabeleleira, porque não cortou meu cabelo. Corte. Corte. Porque eu não cortei? Porque a senhora não deixou. Eu não. A senhora falou que filha sua não botava a mão no seu cabelo, não. Não foi, não? Falei isso, nada. Falou, sim. E aí eu tive que pagar uma passagem de avião desse rapaz de São Paulo para cortar seu cabelo. Ele mora em São Paulo, é? É. Ele mora em São Paulo. Ele veio de avião. Foi. Você pagou. Eu paguei. Só vê a gente chegar aí na porta. Cadê a Adriana Velhaca? Me comprou um real aqui de quente e não me pagou. Quem foi esse que falou? É. Ah, gente. Vocês não me façam entrar. Eu digo, meu filho, então eu vou pegar o dinheiro para dar. Chego do dinheiro. Vocês não me façam entrar aqui no meu quarto e pegar a minha bolsinha azul, não, viu? Ela só tem uma bolsinha azul. Tem 10 anos que ela tem essa bolsa. O que é que ela tem na bolsa que tem? Nada. O quê? Agora vai debaixo do meu travesseiro para ver o que é que tem. Vai? Vai debaixo do meu travesseiro. O que é que tem lá debaixo do travesseiro? Eu vou dizer. Sujeira. Sujeira? É. Eu tenho um 38. Caroço de laranja, que a senhora chupou laranja e colocou tudo lá debaixo. Hoje que eu vi. Lá é bala. Sim, que eu vi. A senhora viu o que Dupá fez no seu quarto? A senhora viu lá a mudança que ela fez no seu quarto, Dupá? Não, já vi. Tu viu? Não. Vai lá. Pegou o santo tudo, botou lá no outro quarto ela. Ela não está doida. Vamos deixar mal padre aqui na estanca. Eu tenho uma filha de advogada. Ô, filha de advogada, olha lá. Ela está ali, nem está aí. Não xinga não, que o rapaz está aí. E o que é que tem? Poxa, fica xingando. Ele não é crente. Ele não é crente. Ele é evangélico. É. E o que é que tem com isso? Mas para não xingar é feio. É feio. Quando ele sair daqui, ele vai falar. Nossa, eu fui na casa daquela veinha. Ela me xingou tanto. Aí você sabia. Eu digo. Veinha, puta, seu porno. Que ele pariu. É, comigo é destrocado. É no destrocado com a senhora, é? É, destrocado. Aí ele não vem mais aqui cortar seu cabelo. Se a senhora falar isso. Eu mando buscar um em Salvador. Ouvada. Que bonitona. Olha aí, gente. Para quem pediu, ó. Vovó Nair está dando aquele grau no cabelo. E vocês vão ver tudo, viu? Não se preocupe, que eu vou mostrar tudo para vocês. Gatona, bonitona, lindona. Viu? Olha aí, ó. E Dupá. Ela está brigando aqui com o Dupá, gente. Que Dupá pegou o cartão dela. Assumiu para ela que está com o cartão e não quer dar o cartão dela. Mas eu vou falar com a doutora ali, ó. Amanda? Amanda, delegada. E vou falar com o filho dela. Com o filho dela. Ganha o bem. Ganha muito. É? Vou falar. Ele paga. Então tá bom. Vou mostrando a transformação.